Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e seja muito bem-vindo para o terceiro vídeo da série Léo Responde, onde eu respondo perguntas que vocês têm sobre psicologia. Qualquer dúvida que você tenha sobre psicologia é aqui nesse quadro. E hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas fazem, que pode parecer boba, mas muitas pessoas têm essa dúvida. O psicólogo pode ou não receitar medicações? Pode prescrever remédios, medicações? Sim ou não? O que você acha? Pode ou não pode? É o psicólogo que faz isso ou não é? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem três vídeos novos sobre psicologia onde eu explico muita coisa sobre psicologia. Se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Mas afinal, eu quero saber de você. O que você acha? O psicólogo pode ou não pode receitar remédios? Pode prescrever medicação? Sim ou não? Quem que faz isso? É o médico ou é o psicólogo? É o psiquiatra? Como que fica isso? Bom, psicólogo não prescreve medicação. Mas isso deve estar pensando, tá, psicólogo não prescreve medicação se eu tiver depressivo, então eu tenho que ir direto no psiquiatra, porque coisa difícil é com o psiquiatra mesmo, o psicólogo só fica jogando conversa fora. É isso? Não, não mesmo, pelo amor de Deus. A psicologia é uma ciência, é uma ciência, assim de tudo é uma ciência incrível. A gente estuda, qualquer psicólogo, eu falo isso em todo vídeo, estuda pelo menos cinco anos para se tornar psicólogo, fora especialização, fora tudo. Então não é papo furado, a psicoterapia, o processo terapêutico, não é uma conversa de comadre, uma conversa de vizinho, não é nada disso. É um profissional respaldado que estudou anos, que vai te ajudar através da fala, através da análise do teu comportamento, através da percepção emocional, te ajudar a superar o momento que você está vivendo. A parte medicamentosa é do médico, no caso de saúde mental, né? Eu estou falando que tem outros profissionais, tipo dentistas, em outros casos, que também prescrevem medicação, mas eu estou falando de saúde mental em especial. Não é o psicólogo que faz isso, é o médico. Mas, perceba, você deve estar pensando, não, eu vou tomar um remédio que eu já fico bom. Tá bom, pode ser. Talvez você tome uma medicação, vamos usar um exemplo, o paciente está depressivo. Ele vai lá, ah, vou procurar o psiquiatra. Vai tomar uma medicação, realmente a medicação, o psiquiatra também estuda muito, e temos que ressaltar o trabalho deles também, que é show de bola para receitar um remédio certo, tem que estudar muito, saber do que está falando, do corpo humano. Ele receita uma medicação, vai baixar o teu sintoma, você vai, a tua tristeza que estava sentindo por aquele momento vai diminuir, vai parar, mas o medicamento não vai trabalhar a causa da tristeza. Vou explicar para você, o medicamento não vai trabalhar teu trauma na infância, o medicamento não vai ajudar a você perceber tuas emoções, teus sentimentos, o medicamento não vai ajudar a resolver teus problemas familiares, a como trabalhar tua relação com a tua esposa, com o teu filho, ou superar a morte de alguém, ele vai baixar teu sintoma, isso é fisiológico. O que o psicólogo faz? Trabalha tudo isso que eu falei para você. A psicoterapia, ela é linda e pode literalmente ajudar a transformar vidas, não é papo furado. Então você deve estar pensando, tá, o psicólogo não receita remédio, mas então o que é melhor? Você falou o lado bom da psicoterapia, Leonardo, e falou o lado bom do medicamento. Qual dos dois lados? O que eu faço? Cara, geralmente um acompanhamento de saúde mental é muito eficaz quando tem acompanhamento medicamentoso, medicamento para um profissional responsável e uma psicoterapia junto. As duas coisas, trabalhando lado a lado. Os profissionais, de preferência, o psicólogo, o psiquiatra conversando e fazendo um estudo de casos sobre o paciente. Então as duas coisas são muito importantes. E vamos perder esse preconceito que ir em psiquiatra é coisa de louco, que ir no psicólogo é coisa de louco. Não, gente. Saúde mental é coisa séria. Muitas pessoas só cuidam do corpo e esquecem de cuidar da mente. E às vezes o corpo está um corpo de aço. Vários atletas estão super fortes, pessoas fazendo um monte de coisa, mas esquecem de cuidar da cabeça, que é fundamental. Aquele trauma de infância não vai sumir da noite para o dia. Aquele problema que você tem emocional, aquela impulsividade não vai sumir. Então, cuide da tua saúde mental. Psicólogo não receita medicação, mas pode te ajudar muito, muito mesmo. Espero muito que você que está aí tenha gostado desse vídeo que eu tenho explicado para você. Psicólogo não receita remédio, não receita medicação, mas pode literalmente ajudar a mudar a tua vida ao lado de um psiquiatra, trabalhando lado a lado. Conta para mim, você tem alguma dúvida sobre psicologia? Você tem alguma coisa, alguma questão que você sempre quis saber sobre psicologia? Faz o seguinte, se você tiver alguma dúvida sobre psicologia e se você quiser mandar, comenta para mim aqui embaixo que eu vou responder. Se eu gostar da tua pergunta, eu vou responder nos próximos Leo Responde, tá bom? Manda a pergunta aqui e coloca a hashtag Leo Responde e a tua dúvida sobre psicologia, tá? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem três vídeos novos relacionados à psicologia, tem muito conteúdo legal aqui, tá? Se inscreve aí e ativa o sininho. E se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá e me manda um direct que eu vou responder você, beleza? Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo!